Se Joga No Jogo Os modos que eu gosto mais O caça-estrelas não é realmente O modo que eu gosto mais Nós temos ali o pique-gemas que eu já comentei com vocês Que eu mais gosto Tem encurralados que eu gosto bastante também Gostava mais do encurralados quando ele dava mais pontuação Quando ele demorava mais, mas tudo bem E nós temos aí o caça-estrelas Não é realmente o meu modo favorito Mas Este mapa Padaria traiçoira Cara, que mapa da hora Que satisfação Que orgulho, que prazer é você pegar ali Um Daryl Uma Shelly, um Boo E chega próximo dos teus inimigos E pau, pau, pau Já era, acabou Acabou a partida Morreu Cara, é muito legal Acho que Todos esses mapas Que acabam beneficiando essa galera Que você consegue Chegar mais perto e já finalizar Muitas vezes com apenas os três tiros Que vem ali Já de fogo pra você Cara, isso é realmente sensacional Eu adoro pegar a Shelly e dar os três tiros O Boo E até o Daryl, né O Daryl também Muitos Brawlers Ele acaba matando ali Só com o jogo de tiro dele Na verdade E como vocês sabem Não tem nenhum outro mapa Que é tão prazeroso De fazer isso Quanto esse, né Porque esse realmente É praticamente O mapa Inteiro Escondido Inteiro Escondido O que acontece É que Eu muitas vezes Quando estou ali Com esses Com esses Brawlers Que nem a Shelly E que nem o Boo Eu tento não untar Eu faço o máximo Pra não untar Ou o ult Próximo Da área Dos oponentes Do inimigo Pra que ele não possa Se esconder de mim Então eu crio ali Alguns Alguns meios De poder visualizar A movimentação deles É claro que Usando a ult Pra abrir o caminho Do meu lado Eu tento realmente Não usar É só quando eu vejo Que eu vou morrer mesmo Que eu acabo usando Porque aí eu acabo Tirando O nosso privilégio Tirando o fato De você poder se esconder E surpreender O teu oponente Porque você acaba Ficando sem área Pra se esconder no mato Você acaba ficando Sem área ali Porque acaba Descampando Todo o matinho E aí acaba Aparecendo Então eu tento realmente O máximo Não untar Apesar de saber O quanto É gostoso Cara Você ultar Em cima De um É o primo Ele tá vindo Com tudo ali E você ulta Em cima dele É realmente Fantástico É realmente Fantástico É o mapa Que eu mais Eu mais gosto Dentro do Caso de estrelas É claro Que nós temos Outros mapas Nos outros modos Que acabam tendo Ali realmente Bastante mato Mas cara Nada se compara Nada se compara Você chega próximo Tu 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 Já era Acabou né Coitado aí Do Dos Brocks Coitado dos lançadores Em geral né Coitado do Tick Coitado Do Barley Do Dynamike Coitado até Do Rico né E até mesmo Do Colt Nós temos aí Um pouquinho mais de vantagem Em cima Desses carinhas Basicamente Todo mundo Que tem um ataque Ali de Longa distância Ou até Os lançadores Eles acabam tomando Desvantagem Neste momento Conforme A batalha Vai se enrolando Né Eles acabam ganhando Vantagem Quando O mapa Realmente Começa a ficar Destruído E aí Começa a ficar Descampado E você consegue Visualizar os inimigos Aí sim Você tem vantagem Pra esses carinhas Né As vezes até mesmo No frente a frente No corpo a corpo Como o Brock Tem ali um dano Muito alto né Ele acaba levando Mesmo se você tiver aí Com alguém Com um pouco de vida maior As vezes Num No enfrentamento Acabou Perdendo um pouquinho De vida Você encontra com o Brock Ele consegue Ele te finalizar E é claro Também a Piper Principalmente Quando ela tem ali A sua O seu poder de estrela Aí acaba dando Uma vantagem também Muito grande Pra ela Mas é claro Que você precisa Visualizar O teu oponente O teu inimigo E esse é o mapa Que te esconde Né Então basicamente Cara Eu jogo Apenas Com Estes três As vezes ali O Carl O Carl também Vai muito bem Neste mapa Se bem que Eu sou um pouco Suspeito De falar Do Carl Porque eu gosto Muito de jogar De Carl Então eu acho Que ele acaba Indo bem Em tudo Mas talvez Seja pelo Pelo meu estilo De gameplay Né Por exemplo Eu vejo também Muita gente Usando a BB Neste mapa E eu não consigo Eu não sei Cara Eu não consigo Tão bem De BB Principalmente Porque eu acho Que O primeiro ataque Dela Não beneficia Tanto a ela Porque ela Afasta o cara Como é que você Vai afastar Um cara Sendo que Seu ataque É de curta Distância Então Você afasta O cara E não consegue Ali As vezes Se aproximar Dele novamente Você tem que Acabar usando A ult Se você estiver Sem ult Você acaba Perdendo ali As vezes O cara consegue Escapar de ti Não é verdade? Mas eu vejo Muita gente Usando a BB De forma esplêndida Neste mapa Outro carinha Que atira De média Distância Que vai muito bem É o Bo Principalmente Quando você Pega a Ush Você coloca As minas Ali Ninguém vê Ninguém sabe Começa a explodir Tudo E aí o mapa Fica descampado Mais vantagem Para o Bo Tá? Então basicamente É isso galera Eu gosto muito De jogar mais Com o pessoal Que tem realmente Curtíssima A distância A rosa Também vai bem O primo Também vai bem Mas É o Bo E a Shelly Que te dá Uma sensação Imensa De prazer Quando você finaliza Um oponente Que tá perdido Ali no meio Do mapa Ali no meio Da graminha E eu quero que vocês Coloquem aqui nos comentários Quais são Os Brawlers Que você mais gosta De usar Neste mapa Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Pra você Bom restante de semana Até a próxima Tchau, tchau